Afinal, são 355 anos de puro estilo e calor manauara. Que forma melhor de comemorar, se não ao som de garantido e caprichoso. A Renata é apaixonada pelo garantido e não perde nenhuma edição do Boi Manaus desde pequena. Sempre, todo ano, desde pequenininha, no Pianá, que bancada que faz me dançar. E se duvidar, eu trago meu filho ano que vem. Na primeira noite, destaque para as apresentações do Boi Corre Campo e Caprichoso. Que levaram os brincantes à loucura durante as apresentações. O Boi Manaus já está consolidado no talentário da cidade. Esse evento que homenageia não só o aniversário de Manaus, como também a cultura amazonense. Afinal, o que é mais nosso do que dançar dois pra lá e dois pra cá? Ao ritmo de toada. O Memorão Aniversário de Manaus é prestigiar tudo o que acontece aqui, né? Manaus vem crescendo muito. E foi Manaus, é um dos espetáculos que faz Manaus crescer mais aí. A importância de dançar, eu não tenho que ganhar com o Caprichoso. Eu amo todas as lutas do Caprichoso e isso anima muito. E anima todo mundo, o corpo todo, né? Sim, é Caprichoso, garantido, é a cultura, né? Cultura amazonense, prestigiar sempre a cultura.